E aí galera, começando mais vídeo que hoje no canal, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos. Então bora lá, o vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao sistema KJED, já postei um vídeo aqui falando do sistema KJED, a parte dos acordes, essa é a segunda parte, onde nós vamos tratar das escalas, mais precisamente da escala maior. Você vai ver que com o formato KJED eu também posso fazer escalas no braço inteiro e dessa forma você vai conseguir dominar o braço inteiro do instrumento. Também serve até para você decorar o nome das notas, também é bem importante. Tá certo? Então, bora lá. Então só recapitulando aqui, como eu falei anteriormente, já fiz um vídeo sobre os acordes do sistema KJED, se caso você ainda não assistiu, dá um pulinho para assistir que vai ser mais fácil para você compreender esse vídeo aqui. Então vamos lá, sistema KJED, C é o Dó, A é o Lá, G é o Sol, E é o Mi e D é o Ré. Então, Dó, Lá, Sol, Mi e Ré. Então vamos pegar aqui para exemplificar o acorde de Dó. Eu consigo fazer a escala de Dó maior utilizando esse formato aqui, não preciso nem me mexer praticamente, nem mexer os dedos. Você vai ver que eu vou mexer minimamente os dedos aqui e vou fazer a escala de Dó maior, que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E eu posso continuar. Eu posso ir voltando, né? Para exemplificar de uma outra forma, eu vou fazer o acorde de Mi, por exemplo, com o modelo de Dó, né? Não sei se você conseguir visualizar aqui, dá para ver que é um formato de Dó, né? Mas aqui é o acorde de Mi. Vou fazer agora a escala maior de Mi. Aqui eu fiz de Mi a Mi, no caso, né? Mas eu posso continuar da mesma forma que eu fiz na escala de Dó. A escala maior, caso você não saiba, ela possui tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então você fazendo essa relação intervalar, em qualquer lugar, vai ser a escala maior do acorde que você está tocando. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo de Mi, né? Mi no shape de Dó. Posso fazer a mesma coisa aqui no Ré. E eu respeitando essa relação intervalar. Posso fazer no Sol também. Você vê, então, eu nem mexi e consigo fazer a escala. E se o cérebro da você, por exemplo, estiver tocando, quer fazer um Sol improvisado, você pode utilizar a escala. Isso, é claro, é só um exemplo, né? Isso aqui é uma forma para você conseguir dominar bem a geografia do braço do instrumento, né? Tá certo? Bom, então nós já falamos de Dó, né? Do C, no caso. Agora, o próximo seria Lá, né? Vamos simplificar aqui com o próprio Dó, em formato de Lá. Como eu vou fazer a escala partindo desse shape aqui, né? O Dó tá aqui, né? Casa 3. Corda 5. Posso fazer tanto assim, como assim, né? Que assim dá para visualizar melhor, né? O acorde de Lá, né? O shape, né? Lá é aqui. Mais uma vez. Nem sempre você precisa partir da tônica, né? Você pode até partir da tônica, mas é legal você tentar ver o que vem depois, né? No caso, eu tô fazendo aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Agora eu volto. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora eu volto, ó. Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então é legal você treinar não só uma oitava, né? Aqui no caso eu fiz só uma oitava. É legal você fazer mais oitavas, né? Pra explorar melhor as notas do braço do instrumento. Então tá certo. Então fizemos agora o Lá. O próximo agora seria a escala no shape de Sol. Vamos pegar aqui como exemplo o Si, o acorde Si no shape de Sol. Ou assim, se você quiser fazer também. Respeitando a relação intervalar, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ficaria assim. Fizemos Si, né? Posso fazer Dó também. E nós fizemos em Si aqui, no caso, mas posso fazer em Dó também. Só e meio tom pra frente. E eu faço a escala de Dó no modelo de Sol. Então até agora fizemos no modelo de Dó. No caso aqui eu fiz o Ré no modelo de Dó, mas o Dó. O Lá. O Sol. E agora faremos as escalas no sistema Caged no modelo de Mi. Então o Mi é assim, né? Vamos pegar como exemplo o acorde de Lá no modelo de Mi. Fazer a escala partindo desse shape. E eu fui de Lá lá, né? Se você usar bem a imaginação, você consegue visualizar o formato do Mi fazendo a escala. É a mesma coisa que eu fiz no exemplo do modelo de Dó, né? Você pode estar tocando. Então você praticando bastante, treino do bem, você vai conseguir ter esse domínio. Você vai conseguir fazer as escalas. Obviamente, aqui eu tô mostrando só uma forma mais prática, mas o ideal é você saber as notas das escalas, né? No caso, Dó, Ré, Mifas, Fala, Si a gente já sabe. Mas tem a de Ré, tem a de Mi. Que aí vai mudar as notas, né? A relação intervalar é a mesma. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Mas é claro que, obviamente, as notas vão mudar. Então, continuando aqui, já fizemos de Mi, agora, por último, o de Ré. Então, vou pegar aqui o Sol, como exemplo, a corda de Sol no modelo de Ré, que seria isso aqui. E aí Mesma coisa. Tom, tom. Tom, semitom, tom, 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 semitom. E aqui, outra oitava, eu repito as notas. Fazer isso aqui em Fá, por exemplo, a mesma coisa. Então é isso aí. Essas foram as escalas maiores, se baseando no sistema K-Jed. Bom, então esse foi mais um vídeo do canal. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, não esquece de deixar seu like e ativar o sininho para receber sempre a notificação de vídeos novos. Comente, sugira também nos comentários temas para novos vídeos, que sempre serão muito bem-vindos. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!